Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem cd voice Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Sou eu, sou eu, Fizia Dider E sempre pega o botão do orgulho Só um som aqui no canal da My Street Ah, esse aqui é o clipe, caralho Esse som aqui é muito bolado Só no EP do cabelinho, mano, já segue o clipe ainda MC Cabelinho, Saudade Parte 2 Fit Boss, produção Ajax e Nero Essa aqui eu tenho na playlist Essa aqui é bolada Pô, vamos ver o clipe dessa Nossa, somzão de caralho, sério, bô Bão de crê, imagina Olha o começo do clipe Nossa Caralho, pesado Olha, eu peço a meu Deus Pra mim diz essa dor que sinto aqui no meu peito Que dói Saudade, corre Sei que são os meus E pra confirmar, levanta a mão Ninguém fala que é nóis Eu peço a meu Deus Pra mim diz essa dor que sinto aqui no meu peito Que dói Saudade, corre Sei que são os meus E pra confirmar, levanta a mão Ninguém fala que é nóis Beijo e fala que é nóis O que é nóis Móu saudade O sistema é sujo e covarde O menor era menor de idade Sonho dele era prosperidade E nada mais Cresceu comigo Um irmão muito mais que amigo Seu pai morreu, seu irmão se envolveu A morte sempre vai ser o destino que vamos fazer Porra menor que você tá fazendo Virou patente, zero um do chefe Mandou avisar que se a barca entrar Vai tacar de bloco G3 e Ará Aqui no morro odiamos o Bolsonaro Aqui no morro odiamos o Estado Respeita a tia e o morador Lembra de ver a moeda do dólar Eles perdem de subir aqui de madrugada Não tá pesado o boladão de pé fazendo a ronda É que essa hora o morador já tá dentro de casa E nó não vai botar em risco a vida das crianças Eles sabem que os amigos aqui não é covarde Sabe também que tá trepada, mas até rodante Existe diferença assim com a comunidade Por isso a guerra com o Estado vai durar pra sempre Todos falam de racismo, falam de desigualdade Mas só favelado sabe o que é sentir na pele Nunca sofreram preconceito Nós queremos o mal respeito, diz aí quem foi que mandou matar Marielle Desde pequeno nó tá vendo a morte de pé Desde pequeno tô ouvindo uma bala com mim E nessa brincadeira aí de mata inocente Que até hoje me perguntam onde tá o DG Eu peço a Deus Eu peço a Deus Pra amenizar essa dor que sinto aqui no meu peito que dói Saudade de cói Sei que são os meus E pra confirmar levanta a mão, ninguém fala que é nóis Beijo e fala que é nóis Caralho Caralho Porradão esse clipe Osso Aí o bagulho do DG do mano Que ele tinha falado, tá ligado? Que ele tinha dormido Caralho Ossada, bandido Homem é na louvão Tá maluco, parceiro Esteja em parvo, mano Sendo neurose Tá maluco Caralho Mó clipão Puta que pariu Porra O som é hino O som é hino O som é hino O som é hino Porra Muito bom esse som E o clipe ficou muito foda Caralho Que clipão sinistro Mano, aquele clipe de arrepiar, tá ligado? Eita Porra O DG do mano Subindo a escada com o caixão O começo já é foda, tá ligado? Aquele climão de velório Porra Só tem quizão sinistro Nossa Esse final ficou muito foda Caralho É, mano Mais um Mais um Hum Mais um injustiçado Mais um preto morto É foda, velho Cê é louco, mano Muito pesado esse clipe Máximo respeito O clipe ficou muito foda O som é muito pesado Tá? Porra Esse só é muito pesado Só papo real, pô Tá maluco? Cabelinho quebra no refrão Máximo respeito Mói refrãozão de cria Tá maluco Mói refrãozão Mói refrãozão de cria Os versos do cabelinho Esquece Tá maluco? Porra Porra Desde Porra De ser neurônio Ossado Fala Rapaziada Vejam os outros Que vocês acharam Tamo junto e misturado Fazer os nas crianças E botam um bagulho top Pra não regra mais Naquele récord E a norma tropa Tchau Tchau Mói refrãozão de cria Mói refrãozão de cria